Ô rapaz! Como é que vai rapaz? Tudo bem? Rapaz, eu estou aqui imitando o cumpadi Macambeira, mas aqui que eu vou trazer um cabo especialista no negócio aqui. Vem para cá, cumpadiá! Rapaz, cumpadi! É, rapaz! Como vai com você? Rapaz, eu estou bom demais, cumpadi! Você está trazendo novidade para nós? Rapaz, eu estou trazendo novidade aqui, rapaz. Rapaz, vocês lembram da primeira rifa com o nosso, cumpadi? Ô, bom sucesso, rapaz! Rapaz, eu estou muito alegre, cumpadi, está aqui a segunda. A segunda? Agora é esse cinco ganhador, cumpadi! Eu não acredito! E a premiação? Rapaz, a premiação vai ser cinco prêmios, cumpadi! Cinco prêmios? Cinco prêmios, cumpadi! E o total? Rapaz, totalizando dois mil! Dois mil? Dois mil reais! Meu Deus do céu! Rapaz, se eu pudesse comprar, eu já ia pegar logo um bicho desse todinho para mim! Pois é, rapaz! Eu também não posso, porque eu vou deixar para minhas cumpadras e para meus cumpadras! Então, ó, então é o seguinte, pessoal! A segunda, a segunda rifa do Rojo e do Diá, né? É! O cumpadre de Rojo e o cumpadre de Diá! É! Um abraço aí para o cumpadre de Macambeira! É! É, cumpadre! Foça e abraço! Um cheiro por trás, cumpadre! Vamos lá na oficina dele, né? Rapaz, ele bota aquele binoculzão! É! Aí ele diz, como é que ele diz? Você tá... Como é que ele diz? Tá tudo bem? Como é que ele diz? Rapaz, cadê o oficial? Tá tudo bem? Rapaz, e as coisas? Rapaz, e as coisas? Tá tudo bem? Rapaz, tá bom demais! Tá bom demais! É! É! Então pessoal, ó... Então nós vamos explicar para você aqui! Eu... Explicar bem direitinho! Você não pode perder a chance de... Jamais! De participar! Que agora aumenta a premiação, viu? Rapaz, rapaz, aqui eu tô alegre demais, rapaz! É! É! Eu tenho certeza, rapaz, que nós vamos vender bem rapidinho! Vamos, vamos sim! Continua dez reais! Continua dez reais, mesmo valorzinho, rapaz! Dez reais! Aí, ó... O primeiro lugar vai ganhar mil reais! É, rapaz! Mil reais! Porque naquela lá, a outra era quinhentos, né? É, rapaz! Beleza! Então, o segundo... O segundo, rapaz! É... Olha aí direitinho! Lê direitinho! Quinhentos reais, rapaz! Quinhentos... O homem é do mato, mas sabe lá aí, viu? É, rapaz! Quinhentos reais, rapaz! Quinhentos reais, né? E o terceiro... O terceiro é... O terceiro é... Duzentos e cinquenta reais, rapaz! Ah, então... Cinco... Os cinco primeiros vão ganhar, né? É, sim! Olha o Corra Boa! Maravilha! E o... E o... Quarto prêmio, rapaz! É cento e cinquenta reais, rapaz! Ah, cento e cinquenta! É, é... E o quinto prêmio é cem reais, rapaz! Ah, ainda tem o cem, né? É... E aí, vai ocorrer quanto? Dia quatorze de... Dia quatorze de outubro, rapaz! Ah, agora você aceitou! É, rapaz! Dia quatorze de outubro, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! Ó, então... Aí... E o contato, rapaz? Seu contato... É muito fácil! É se você... Você ligasse o seu orelhão, ó... 8... Não, mas orelhão... É, rapaz! Mas orelhão... Orelhão, né? O porro onde é celular... É, rapaz! É, rapaz! Orelhão era daqueles tempos dos nossos pais, dos nossos avôs, né? É... Mas... Mas você pode... Você pode descair, ó... 8-8-9-9-2-9-8-8-1-6-7... Chama o cumpade... Já o cumpade Rujuu... Que ele vai onde você está! Tá bom? É... Rapaz, é o homem aqui. Tem uma motinha dele que está lá pula, ó... Está na motinha dele... Lá atrás, ó... A minha jumenta está lá atrás... É... É a jumentinha do homem. É, rapaz! Ali ele vai bater em todo lugar da região. E outra coisa, compadre... Ah! A pessoa pode ir... De qualquer lugar do Brasil... Com certeza, compadre! Pode participar, né? Porque aí... Oque que acontece? Quando a pessoa manda o pix... Aí tem uma novidade também, que é o que o pai já diz pra você. Mas aí, o que que acontece? A pessoa manda o... Eu quero o número tal. Aí a gente manda em PDF ou tira uma foto da cartelazinha. Aí você manda o Pix e aí você guarda o printzinho pra quando for no dia do sorteio. Porque é pela Loteria Federal. O negócio aqui é de responsa, né? Responsabilidade. E você, com certeza, vai ganhar se você participar, né? E aí, o compadre de ar também tá trazendo uma novidade aí na forma de pagamento, né? Você que não tem cartão de... Você que não tem dinheiro, não tem Pix, agora pode pagar no cartão, viu? Cartão de crédito? Cartão de crédito. E deve também. Se tiver cartão de débito também. Agora é que o negócio vai andar, viu? Agora vai ser 5 compadre, 5 compadre, 5 compadre, quer ganhar, né? Pronto. Então, ó. Então, é o seguinte. É a segunda rifa. É a segunda rifa aí. A primeira foi um sucesso. Eu te falei demais, compadre. Então, nós vamos dar aí mais ou menos 3 meses pra poder a gente vender aí. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E aí você entra em contato com o compadre de ar, que ele vai até você, né? É, eu vou. Onde você estiver, ele vai na montinha dele. Na rurmentinha dele, né? Na rurmentinha lá, rapaz. Olha lá. Está lá atrás lá, ó. A branquinha. Pronto. Então, vai ser um sucesso novamente. Está aqui o nosso compadre de ar. Ele veio exclusivamente pra fazer esse vídeo pra nós, né? É alegre demais aqui, rapaz. Você já comeu hoje, compadre? Rapaz, ainda não, rapaz. Eu fiquei tão ansioso, compadre, que eu esqueci até de merendar, compadre. Rapaz, já pro rali dentro, tem um cuscuzinho com ovo, viu? Ô, rapaz. Mamãe fez exclusivamente pra vocês. Rapaz, rapaz, quando eu falei de cuscuzgou, eu me lembro do cumpadre de Macambira, rapaz. Ele que gosta. É? Ele gosta também, compadre. É, rapaz. É, rapaz. É o povo todo doido. Você sabia que o povo acha que ele sou eu. É, é. Não, mas é não, hein? É, rapaz. É, porque é meio parecido, compadre. É, e já ofereceram já cinco mil pra ele tirar a máscara. Ah, isso aí é... Mas ele falou que... Tem que ter, rapaz. Ele só falou que só vai tirar só sabe de aleluia. Ai, foi? Foi. Só sabe de aleluia que ele vai tirar. Ai, pois é. Pois é, então pronto, né? É só coisa boa. Abraça aí os nossos amigos, os nossos fãs. É, nossos comandes. É, as amigas e amigos aí do Rujui do Diá nas redes sociais. Então, entre em contato com o Diá, né? Com o WhatsApp do Diá, que o Diá vai até você e já tá valendo. São cinco prêmios no valor de dois mil reais. Primeiro colocado, né, compadre? Ganha mil. 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 O segundo? Quinhentos. O terceiro? Dozentos e cinquenta. O quarto? Cento e cinquenta. E o quinto? Cem reais. Totalizando dois mil reais. Agora vai ser cinco, compadre, que vai ganhar. Eita, rapaz. Aí acaba tá feito. Tem que mil reais aí. Dá pra... Dá pra curtir aí à vontade, né? Você pega seu comadre, ó. Ei, dá pra alejar no forrozinho, né? Olha se não, rapaz. Tomar uma celeirinha. Olha se é bom demais, rapaz. Comer um churrasquinho. Eita, rapaz. Fazer uma comprinha lá no mercantil, né? Aí se nós pudéssemos participar, mas pode não. Não, pode não. Pode não, pode não. Pode não, pode não. As caras só pudéssemos para se comadre, para se comadre. E o compadre de macabeira, se ela sai comprar umas dez? Rapaz, eu acredito que sim. Tomara, né? Tomara que ele compre. É, sim. O homem é desenrolado. Então, então é isso aí, pessoal. Então, corra, né? Entre em contato conosco com o Diá pelo WhatsApp. Mais uma vez, Diá. O WhatsApp. O WhatsApp, você me liga aí, ó. Oito, oito, nove, nove, dois, nove. Oito, oito, nove, nove, dois, nove, oito, oito, um, e sete. Chama o compadre de Diá que ele vai onde você está. É isso aí. Olha lá, meus amigos e minhas amigas. É. O homem é desenrolado. Então, tem que fazer a voz, bebê. E vamos malhar para não ficar barrigodinho. Olha só, rapaz. Vem comigo, bebê. Beijo para você. Corra, corra e compre a nossa cartela da rifa de mil reais mais uma premiação de dois mil reais no total aí para você. Tá bom? Tá bom demais. Tá bom, Deus. Vem, gente. Corra, 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 corra. Vem comigo, hein? Que coisa boa.